Mais um vídeo para o canal do Dr. Motos. Estou com o carro aqui do município de Pichal, do nosso amigo Valmir, para fazer uma revisão. Corrêa deitada, trocada e o acionador. Agora a limpeza de bico e vela e uma geral no carro. Aqui, olha. Aqui está as velas do carro do nosso amigo Valmir, olha. Tudo sujo e desregulado, mas o motor está queimando certinho. Vamos fazer uma limpeza e regulagem de vela. Aqui está o enrolamento do acionador da correia deitada. Aqui foi trocada a correia deitada, como vocês estão vendo. Aqui está o bico, injetor. Está na cuba, fazendo uma limpeza ultrassônica. Aqui está a nossa amiga Tânia, nosso amigo Valmir aqui da Chava, marcando presença aqui na loja. Aqui, olha, instalado já o monômetro para fazer o teste da pressão da bomba e regulagem. Aquela pecinha que eu falei que não mexa, a não ser que tenha essa ferramenta. E foi trocado a correia deitada daqui e o acionador, como eu falei. Vai ser feita a limpeza de velas e regulagem de bico também. O bico está lá na manta, vai fazer a limpeza. Estarei voltando logo mais para o vídeo. O meu amigo Valmir aqui já está com fundo, está na hora do almoço, não é, meu amigo? Vamos voltar aqui, pronto. Isso aí vai estar sendo feito no carro dele, pronto. Por aqui, eu termino mais um vídeo do teu carro. Do teu, aliás, do teu moto, desculpa aí. Pronto, beleza. Depois eu volto com mais alguma novidade, beleza? Ok, ok. Pronto, beleza. Tchau.